Fala, lenda! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um projeto que concebi para a Águas de Lindóia, o Monumento à Conversa. Ele resgata a tradição e a história de três grandes arquitetos que contribuíram para a formação urbana e são peças-chave do desenvolvimento urbano de Águas de Lindóia. Um atuando no campo urbano, outro no patrimônio do projeto e outro no paisagismo. Bora para o vídeo! Antes de falar um pouquinho sobre o Monumento à Conversa, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir. Isso me ajuda muito a trazer arquitetura para mais pessoas. O Monumento à Conversa é uma concepção teoricamente simples, mas que ela tem uma peça que faz um ângulo muito legal, que é a peça que receberá o mapa de Águas de Lindóia. Esse monumento tem um viés histórico muito interessante, pois trata-se de três grandes arquitetos que estiveram em Águas de Lindóia. Mule Marques teve o paisagismo, toda a questão da praça, toda a questão do Balneário, o maior paisagista que já existiu, provavelmente, um dos maiores paisagistas da história da humanidade. E Mule Marques tem a participação em Águas de Lindóia enraizada nas principais obras, tanto na Praça de Marques quanto no Balneário. Então ele é uma das peças mais importantes de Águas de Lindóia, da formação urbana da cidade. E Mule Marques estaria localizado nessa posição. Ao centro da peça temos Oswaldo Brat. Oswaldo Brat foi um dos principais arquitetos da história do Brasil, um dos precursores do movimento moderno. Em Águas de Lindóia, ele concebeu o principal edifício da cidade, que é o Balneário, lá na década de 50. A importância de Oswaldo Brat é muito significativa, e ele foi fundamental por consolidar o território, naquele tempo, numa cidade que não tinha absolutamente nada, quase nenhuma construção. E foi feita uma daquelas obras mais grandiosas daquele tempo, que, para mim, é uma das 50 obras de arquitetura mais importantes do país. Essa produção de Oswaldo Brat traz para ele, principalmente para Águas de Lindóia, um notório reconhecimento do que ele fez pela cidade. Então, por isso, ele está ao lado de Bule Marques nessa concepção arquitetônica. E ao lado de Brat e Bule Marques, temos Luís Saia. Muitos de vocês já ouviram falar desses dois primeiros, mas desse terceiro, alguns de vocês talvez não conheçam. Luís Saia foi um dos urbanistas mais importantes do país. Ele fez planos diretores, tanto de Goiânia e de outras cidades, inclusive o plano diretor de Águas de Lindóia. E isso traz a ele também a responsabilidade de ter formado o território e de ter resguardado uma zona denominada de Zona Parque. A zona que vai desde o Balneário, desde a Praça Vicente Riso, até o Cavalinho Branco, até passando pela Praça de Marques. É um cinturão verde, um cinturão protegido no meio da cidade, que trouxe um caráter muito bonito para a Águas de Lindóia, do qual a natureza, os parques, permeiam o tecido urbano. Essa importância de resguardar, de proteger, de traçar as vias, de definir a circulação urbana, as transições, o fluxo, coube a Luís Saia. Então a sua importância é imprescindível para o território que a Águas de Lindóia tem hoje. Temos assim três grandes arquitetos importantes para a Águas de Lindóia, inclusive três grandes arquitetos importantes no cenário nacional, que escreveram história, fizeram grandes projetos e impactaram diretamente a vida de muitas pessoas. Então eles são representados nesse monumento, são homenageados nesse projeto, de forma que eles também estão interagindo e conversando entre eles, uma forma de como eles estivessem planejando a cidade. E o que de fato ocorreu? Pois eles foram fundamentais nesse planejamento e no desenvolvimento. Então eles estão discutindo sobre a peça, sobre o limite urbano de Águas de Lindóia. Essa peça trabalha como se fosse uma prancheta, é a discussão da arquitetura em cima dela, com o mapa de Águas de Lindóia de 1950. Então é esse o caráter que a gente quer trazer para a obra, uma discussão arquitetônica em cima da prancheta planejando Águas de Lindóia para os próximos 50 anos. Essa concepção, ela tem esse caráter de trazer a história e de explicar para todo mundo como foi a atuação desses arquitetos. Agora que você entendeu esses três arquitetos e a posição deles, onde eles estão e a importância deles para a cidade, é legal falarmos um pouquinho do circo. Eles estão dentro de um círculo, por quê? Porque o círculo para mim representa muito. Assim como no monumento do carro antigo, que eu vou deixar na descrição aqui para vocês, que eu falo um pouco do círculo, o círculo para mim tende ao infinito, ele traz um acolhimento, ele é uma peça contínua e sem fim. Então a beleza do círculo para mim é muito legal. Então eles estão no círculo e aqui funciona como um banco para as pessoas sentarem em volta e tirar foto. Outro ponto legal é observarmos a peça. A peça também trabalha com linhas e curvas, como eu já fiz um vídeo, vou deixar também aqui na descrição que eu explico um pouco de como eu desenho com linhas e curvas. E ele tem um chanfo lateral. Então essa plancheta eu quis dar uma contemporanezada, trazer uma arquitetura diferente para ela, para que ela saísse um pouco do usual, para que ela tivesse uma relevância, uma importância legal no elemento. Por isso ela também está posicionada na posição central, ela sai e faz esse chanfo bonito, esse balanço que vem aqui, até ela subir e ficar posicionada diante dessa discussão, diante desse debate sobre o território. Então essa questão do debate para mim foi fundamental. É apaixonante você falar sobre arquitetos que conduziram uma formação, impactaram a vida das pessoas e também projetaram. Então isso remete ao projeto, remete ao desenho, remete à discussão, remete a toda a questão arquitetônica envolvida, desde quando você vai projetar um projeto. Então quis trazer isso para esse elemento arquitetônico. A localização do monumento à conversa é próxima ao balneário e uma rotatória ali. Então é legal que os carros vão passar em volta e observar esse elemento. É legal falarmos da escala. A escala do projeto é duas vezes maior do que a escala real. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80 normalmente, Oswaldo Brat, por exemplo, se ele tivesse 1,80, no nosso elemento arquitetônico ele terá 3,60 durante a construção. Então isso vai trazer grandiosidade e vai ser um elemento muito visível de muitas visuais ali próximas do balneário. E isso é muito legal. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é legal vocês observarem a relação entre as pessoas. Vocês conseguem ver a diferença da pessoa real para a escultura, para os arquitetos aqui projetados. Então é legal ver como o tamanho dela é importante para a observação. É legal você trazer uma concepção grande, um monumento maior, porque isso traz mais visibilidade e traz mais interesse, inclusive, para as pessoas que querem observar. É legal ver que esse projeto tem a sua escala, tem a sua participação, ele tem a sua localização, mas ele faz parte de um planejamento de vários outros projetos, como Fontanaro, Os Tropeiros, que eu vou deixar aqui na descrição a apresentação desses projetos para vocês. Mas eles fazem parte de um contexto que resgata a história de Águas de Lindói e faz um fluxo de pessoas para que conheçam a história através desses elementos esculturais, desses elementos arquitetônicos. Então o turista pode passar pelo Fontanaro, pode dar a volta no balneário, pode passar pelo Tropeiro, pode passar pelo Mondumento à Conversa. Ele vai conhecendo e aprendendo um pouco sobre a formação de Águas de Lindói. Agora eu vou mostrar para vocês a maquete do SketchUp, para que vocês entendam melhor essa relação e entendam melhor o projeto. Então, lendas, aqui nós estamos com o nosso projeto no SketchUp e aqui você consegue entender bem. Ele está na perspectiva paralela, para quem não sabe se é uma forma de você visualizar o seu 3D. Então aqui a gente tem a posição dos três arquitetos. Eu vou colocar ele na perspectiva tradicional para a gente orbitar. Aqui a gente tem o Roberto Bulemarques, observando o mapa da cidade, Oswaldo Brat, na posição central, observando o mesmo mapa, e aqui o Luiz Sacco. Esses três arquitetos conversando em cima de uma prancheta. Então aqui você consegue entender bem esse ângulo de visão, esse ângulo que abre, e desse lado também, esse outro, opa, esse outro ângulo que abre. E lá no fundo temos o nosso balneário. Então ele está bem numa rotatória, essa implantação. Também trabalhamos com pedra portuguesa, para resgatar toda a história de Águas Lindói, que também tem muita pedra portuguesa, inclusive em volta do balneário é pedra portuguesa. Então é legal que você, quando estiver nessa posição, por exemplo, de entrada na peça, você consegue ver esse elemento chanfrado, e no fundo, o elemento que Oswaldo Brat e Gulemarques trabalharam, e que teve a contribuição urbanística de Luiz Sacco. Então isso é muito legal. E aqui, esse é o limite de Águas Lindói, o limite urbano da cidade, e o município na década de 1950. Agora que você viu a imagem, você viu como chama bem a atenção a relação da escala. Então tente trabalhar os seus projetos com escala. Isso é muito legal. Aqui temos o desenho arquitetônico da peça, detalhado em AutoCAD, em nosso executivo. E a gente percebe que a altura máxima da peça é 6,45. E essa proporcionalidade é para evidenciar a monumentalidade do elemento arquitetônico. Então, Leandras, o mais legal disso tudo é observar que esse projeto tem uma relação com o planejamento. Ele faz parte de uma concepção maior do que o próprio elemento em si, do que o próprio monumento em si. Ele também está relacionado com o contanário, com o tropeiro, com o próprio balneário, e com a história da cidade. E isso é o mais interessante. Espero que esse projeto tenha ajudado você a entender como é o projeto, como eu compilo várias informações, história, pessoa, relação, fluxo, em um projeto só. E eu quero que você também pense isso sempre antes de pensar. Arquitetura é uma coisa muito ampla e está relacionada com muitas coisas na hora de projetar. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, Leandras!